O que é que eu falo, o Hava aqui, Playnet, e nesse dia nós vamos apresentar um vídeo do início do canal, e bem, como vocês estão vendo, é o início mesmo, vai ter uma nova aventura aí no canal que eu vou começar, e eu já tenho um amigo também no canal dele, S&R, minha avó vai estar editada aí, porque eu não consegui fazer negócios ainda, então galera, eu acho que esse vídeo vai ser muito pequeno mesmo, porque eu acabei de começar o canal, e eu espero que vocês se inscrevam nele, para a gente poder ver como é que vai ser as coisas, etc, espero que vocês gostem dos vídeos que eu vou fazer, e galera, era só isso que eu queria falar mesmo, até porque é o início do canal, né, o meu chiclete agora não, mostrar aqui, esse daqui é a minha skin galera, vocês estão vendo aí, esse daqui é a minha skin, é o chiclete bugada aqui, o peixe está com cor de pele, muito bem, muito bem, muito bem, me preposo, e esse daqui foi assim que eu criei, para o Havard, que foi uma opção linda, tudo bem o mesmo nome, e o nome é Havard, né, se pronunciar Havard, e eu espero que vocês gostem, até porque, essa skin daqui não foi feita assim, tão fácil, e se pronto é rápido que é o nome do canal mesmo mesmo que não esteja com R H, A e etc e os vídeos vão chegando aí e se você tá me assistindo por favor se inscreva no canal que vai ter bastante zoeira tanto que meu editor é um profissional e eu vou deixar o canal dele aqui na descrição desse vídeo se inscreva no canal dele também que ele faz gameplay e ele é demais coelho branco valeu galera eu espero que vocês gostem dos meus vídeos dessa minha intro aí que não sei o que foi o meu amigo talvez a gente comece a trazer algumas paródias e etc tipo 5 coisas que o Jouto espalhou no minecraft ou etc bem galera, deixe a sugestão aí no vídeo valeu, tchau